Salve Maria, querido povo de Deus! Já estamos na reta final do caminho quaresmal. Hoje é o nosso trigésimo dia. Continuemos a pedir a conversão do nosso coração. O nosso tema de hoje é Ele se lembra para sempre de sua aliança. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Leitura do dia Gênesis, capítulo 17, versículos de 7 a 9 Vou estabelecer a aliança entre mim e você e seus descendentes depois de você. Será uma aliança eterna, de modo que eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Vou dar a você e a seus descendentes, depois de você, a terra onde você vive como migrante, a terra inteira de Canaã, como propriedade eterna. E eu serei o Deus de vocês. Meditação do dia Amados irmãos e irmãs, Deus cria laços com o ser humano e estabelece com ele alianças para o cumprimento fiel da missão terrena. Ele nunca desampara, oferecendo o suficiente para que se possa viver bem e feliz. Seu olhar paternal é de conforto e segurança, olhar de quem está sempre atento a socorrer. Por isso, a mensagem que fica para o dia de hoje é estabeleça uma aliança diária com o Senhor. Oração do dia Jesus, meu divino Mestre, sei que nunca nos abandonais. Dá-me a graça da perseverança final, que o desânimo, as dificuldades e as provações não me afastem da vossa eterna aliança. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Amém. Muito obrigado por você estar acompanhando este tempo aqui comigo. Vamos continuar em oração nessa reta final do nosso caminho quaresmal. Que Deus continue nos abençoando. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, querido povo de Deus, e até amanhã no nosso encontro. Amém. 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 Amém.